Todo mundo sabe que a ROCAM, da Rádio Patrulha nas ruas, é bandido na cadeia. Dessa vez, eles conseguiram tirar um traficante de circulação. Olha, o material apreendido com o acusado se encontra aqui. São várias bombas de maconha e também pedrinhas de crack. Além disso, o dinheiro fruto da venda do entorpecento. Vou conversar aqui com o integrante da ROCAM, que vai nos explicar aonde aconteceu essa prisão e como ela se deu. Isso mesmo, Aron. Ali, durante o patrulhamento, no Minuto Bentes, para ser mais preciso, na cidade Sorriso 1, a gente sabe ali que o tráfico ali impera, na verdade. Ali o tráfico toma conta. Ao entrar ali, no cidade Sorriso 1, começou aquela correria. Aí, esse indivíduo que está aí, mais dois, correram e adentraram em uma residência, que não era deles. Era de uma mulher lá, bastante aperreada lá, bastante temerosa. E fomos no encalço. A ROCAM não desiste, você sabe, né? E a moto chega rápido. Eles fizeram uns quebra-molas enormes lá na cidade Sorriso, para evitar a entrada das viaturas. E eles próprios que fizeram? Eles próprios, eles próprios fizeram. Os quebra-molas imensos mesmo lá, mas com a ROCAM tem isso não. A gente pula a quebra-mola, pula a calçada. E conseguimos pegar ele e mais dois na residência. Ele estava com uma trouxa de maconha, com várias bombinhas dentro. E o outro material estava espalhado na entrada da casa, que ele saiu dispersando, e no quintal da residência. Foi indagado ao mesmo, se todos faziam parte. Ele assumiu, para querer livrar os companheiros, lógico, né? Isso é de praxe. Ele assumiu, disse que era dele. Então, pronto. Já que ele assumiu, trouxemos ele. E os outros dois não vieram. O Jonathan, né? Se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Jonathan Eric Borges da Silva, de 20 anos de idade. Ele já tem alguma outra passagem? Ou é a primeira vez que ele é preso? A priori, não. A priori, não. Perguntamos ao mesmo, não. Mas isso vai ser conchatado mesmo após a consulta aqui na central, né? Outro detalhe dessa guarnição em especial, que a gente gosta muito de destacar, é que toda a ação realizada por eles é filmada. Eles utilizam essa camerazinha aqui, olha. Inclusive, material muito bom em HD. E eles disponibilizam as prisões em uma página oficial deles no YouTube. Não é isso? É isso mesmo. O nosso canal, graças a Deus, e também com o apoio de você, Arão, do Siqueira lá, do pessoal do plantão, já estamos com 80 mil inscritos lá, que acompanham o nosso trabalho, que apoiam. E é isso aí. O nome é Rocam mais de mil. É no YouTube o nosso canal. Quem gosta aí da ação, quer acompanhar o nosso trabalho, como a gente faz, é só ir lá, se inscrever e acompanhar. Aí, parabéns ao pessoal da Rocam, da Rádio Patrulha. O acusado está aqui, o Jonathan Eric Borges da Silva, de 20 anos. Jonathan, você realmente assume? A droga é sua, né? Você está há quanto tempo atuando ali na região? Já fosse presa alguma outra vez? Cada bombinha dessa e de maconha e a pedrinha de craque é R$ 2,00, né? Por quanto esse material? O pessoal vai verificar que o Jonathan não quer falar, né? Mas nem precisa, porque foi flagrado, estava com uma quantidade da droga, os policiais viram ele correndo, adentrando em uma residência que nem pertence a ele, né? Se a vítima quisesse vir também, poderia ser invasão de domicílio, mas geralmente essas pessoas têm medo de registrar o boletim de ocorrência, né? Contra esse cidadão, porque ele foi preso, mas com certeza tem alguém lá para substituir ele no tráfico. E também, logo, logo, esse que ficou no lugar dele vai ser preso ou pela Rocão, ou por qualquer outra guarnição da Polícia Militar de Alagoas, que vem realizando aí um excelente trabalho todos os dias, apreensões, prisões, como aconteceu aqui no caso do Jonathan Eric Borges, 20 anos de idade, preso em flagrante, conduzido para a central de flagrantes da Polícia Civil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.